Traz a vassoura ali pra mim. Vamos lá, leva lá na pracinha a vassoura pra vó. O que, amor? Vamos lá. Só com a mão. Você viu o que? Só com a mão, vó? Aham, tá muito forte. Só com a mão. É só com a mão. Você fala que você diz assim, né? Verdade. Pega. Calma, tia calma. Ou então deixa aqui. Calma. Calma, tia 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 calma, Vamos lá. Ah, tá bom. Tá bom. Só dê uma mensagem, que eu tenho que comprar mais, ó. Messa o branco por aqui. O branco eu vou botar no outro lugar. Usa mais de pé um pouquinho. Usa mais de pé. Sim. Acabou. Acabou. Ó, pessoal. Pintei o banquinho lá em cima. Pintei o banquinho lá em cima e sobrou. Eu ia pintar as mesinhas, ó. Mas acabou. Então, vamos ter que deixar para o outro dia que eu vou comprar mais um desse aqui para pintar essa mesinha aqui, ó. E aquela lá, ó. Esse aí a avó vai pintar outro negócio. vídeo. Então, por enquanto... Pô, mas como você faz isso, avó? Vai ficar assim, ó. Hã? Como você faz isso? Fazendo pintuinha? Sim, avó. Comprou assim, ó. Vamos lá. Ver outra coisa agora? Vamos lá. Aí, pessoal, ó. Por enquanto ficou assim, ó. Eu vou comprar mais um e daí eu mostro para vocês aí, ó. E aqui tem uma aranha, ó, Arthur. Sai daí, sai daí aqui, ó. Sai daí. Não, não é. Não, não é. Deixa eu fazer com as plantas, então. Hã? Deixa eu fazer com as plantas. Faz, faz, faz. Faz, faz. Faz, faz, faz. Faz, faz. Faz, faz, faz. Faz, faz planta. Comer minhas planta, é? É, sou pão por pássaro. Deixa eu, vou botar isso aqui mais para cá. Vou deixar. Aqui, ó. Aqui ó, deixa aí. Deixa que é branco. Deixa eu ver. 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 Tchau, tchau. Tchau. Bom demais para ser verdade, pessoal. Acabou. Isso aqui tem muito pouquinho. O Bito já tinha usado um pouco em casa. Tenho que trazer uma tinta. Eu tenho uma tinta branca aqui, mas ela está toda embolada. Mas não sei se eu não vou passar ela mesmo. Eu vou ver se eu acho ali uma trincha. Olha, tudo por metade. Um pedaço só ali, olha. Botei agora essas tábuas ali, preguei uns pauzinhos ali para segurar as tábuas. E a meiazinha ficou assim, olha. Tem que dar mais uma mão. Vou ter que comprar mais um branco e um vermelho. E é isso aí, por enquanto. É o que temos para hoje. Isso aqui seca muito rápido. A graminha que eu plantei, olha. Está bonitinha. Meu serviço foi pouco hoje. Não deu muito certo. Acabou. Muito rápido. Aqui, olha. Vamos tirar essas madeiras daqui. Aqui já vai aliviar um pouco. Minhas plantinhas já vão conseguir respirar. Mas estão tudo queimado da jada. Esse pizinho aqui ficou bom. Mas conforme vai sobrando cimento, vamos jogando aqui, olha. Fazer o quadrinho bem certinho, olha. E o serviço acabou. E o serviço acabou. E o serviço acabou. E o serviço acabou. Estou ligada em uma casa. E o serviço acabou. E o serviço acabou. e por enquanto as coisas estão assim fui dar uma mão lá mas só um restinho de tinta mas está ficando bonito aos pouquinhos a gente vai arrumando eu quero deixar essa entrada mais bonita ainda para ela ficar maior, mais bonita deixa eu ver tem que colocar mais uns dois pneus aqui colocar mais uns dois pneus para aumentar um pouquinho mais essa entrada fica bonito temos muitos planos e vai dar certo vamos realizar todos aqui a gente quer fazer piso nessa entrada aqui vai dar tudo certo não sei quando, mas sei que vai dar tudo certo só fazer com calma tranquilo aos poucos a gente vai arrumando e vai dando tudo certo porque fazer tudo de uma vez só não tem como né tem que ter din din então aos pouquinhos vamos chegando lá deixa eu mostrar uma plantinha aqui para vocês que está tão bonitinha essas aqui também estão bonitas essa aqui está bonitinha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E por enquanto É isso aí que eu tenho Para mostrar para vocês Para mostrar para vocês Então por enquanto pessoal Eu vou deixar meu tchauzinho para vocês Tchauzinho, fiquem com Deus Curte, comenta, compartilha E se inscreve no meu canal pessoal Aos pouquinhos eu vou mostrando para vocês Eu vou comprar tinta E vou vir fazer esse resto aqui Vou dar um retoque nessas coisas aqui Vou pintar ali que faltou De branco e tenho que comprar tinta vermelha Para as mesinhas ali Então Como eu disse Aqui pessoal Eu apresento a nossa entrada e a nossa saída Tchauzinho pessoal Fiquem com Deus Curte, comenta, compartilha E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal